Acima da expectativa. Ficamos deslumbrados tanto com os artistas brasileiros como os estrangeiros. Lindo, foi um show maravilhoso, passou rapidamente. Maravilhoso, perfeito. Adorei. Só complementando, foi fabuloso e isso vem demonstrar a grande capacidade que nós brasileiros temos quando uma pessoa que toma a iniciativa e concretiza essa iniciativa. Muito bonito. Muito contente com esse trabalho. Eu achei sensacional a alegria, as crianças, essa mistura das crianças com os profissionais, esse final do Team Chef me emociona muito. Então, para mim, foi um presente. Obrigado.